De todos os elementos do conflito entre israelenses e palestinos, a cidade de Jerusalém talvez seja o mais complicado e o mais sensível para o seu simbolismo. Eu sou Camilla Veras Mota e nesse vídeo vou falar sobre a disputa pela cidade sagrada. Esse vídeo é o último de uma minissérie sobre o conflito entre Israel e os palestinos. Se você não viu os dois anteriores, confira pelo link aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, a cidade de Jerusalém é sagrada para judeus muçulmanos e também para cristãos. Para Israel, é sua capital eterna e indivisível, e o país reivindicou soberania sobre toda a cidade depois de tomar parte oriental dela em 1967, após a Guerra dos Seis Dias. As Nações Unidas declararam essa anexação nula e sem efeito, e desde então ratificaram essa decisão várias vezes. Por outro lado, Jerusalém é reivindicada pelos palestinos como capital do seu futuro estado. Hoje, os palestinos vivem divididos em dois territórios que não se comunicam, separados pela ocupação israelense, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Tanto a Autoridade Nacional Palestina, que governa parte da Cisjordânia, como Hamas, que tem poder sobre a Faixa de Gaza, querem parte de Jerusalém como capital. Atualmente, a maioria dos estados-membros das Nações Unidas defende que a questão de Jerusalém deve ser resolvida por meio de negociação. E por isso, instalaram suas embaixadas em Israel na cidade de Tel Aviv, enquanto Hamalah é a capital administrativa dos territórios palestinos. A decisão de não abrir seus postos diplomáticos em Israel e Jerusalém se dá porque, caso o fizessem, esses países estariam confirmando o controle único da cidade pelos israelenses. Mas vamos entrar em Jerusalém. Vamos ver como está dividida para entender por que a cidade é tão relevante para cada religião. Na Cidade Velha fica a Igreja do Santo Sepulcro. Ali, para os cristãos, está o Calvário, onde Jesus foi crucificado e também o seu túmulo. É o lugar mais sagrado do cristianismo. Mas há também a Mesquita Al-Aqsa e o Santuário Domo da Rocha, que é o lugar de onde, para os muçulmanos, Malmé subiu aos céus. Esse é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina, e faz parte da Esplanada das Mesquitas. Mas sob essa esplanada fica o Muro das Lamentações. A única parte visível do que para os judeus restou do Segundo Templo, o local mais importante para o judaísmo e o principal santuário do povo de Israel desde o século X a.C. Atualmente, a cidade inteira está sob controle israelense. O Plano da ONU, de 1947, propunha deixar a cidade santa nas mãos da comunidade internacional. Mas seu status legal nunca foi definido. E a recente decisão de Trump de mudar a embaixada dos Estados Unidos para lá não facilita o entendimento entre as partes. O governo de Jair Bolsonaro chegou a ameaçar, mas acabou não abrindo a embaixada brasileira em Jerusalém. Continua em Tel Aviv. O que está claro é que o status de Jerusalém seria um ponto-chave para o possível pacto final entre israelenses e palestinos. A cidade já foi palco de muitos conflitos. E alguns deles, como vimos em vídeos anteriores, desencadearam as intifadas, ou seja, as revoltas dos palestinos. A questão de Jerusalém é um ponto importante do plano de paz recentemente apresentado pelo presidente dos Estados Unidos e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os palestinos rejeitaram a proposta, entre outras razões, porque implicava sua renúncia aos territórios ocupados por Israel, ilegalmente, segundo a maior parte da comunidade internacional. Mas, vendo que as relações entre esses povos têm sido extremamente complicadas desde o início, seria possível chegar a um acordo? Uma parte importante da comunidade internacional acha que os israelenses devem apoiar a ideia de um Estado soberano para os palestinos e suspender o bloqueio à faixa de Gaza. Um bloqueio econômico e comercial imposto desde 2007, quando Hamas ascendeu a poder na região, com uma consequente deterioração das condições de vida da população local. E também que Israel deve remover as ocupações e as restrições de movimentação na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Por outro lado, a comunidade internacional também defende que os grupos palestinos devem renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel. Mas, no momento, não parece que o conflito entre israelenses e palestinos esteja perto de se resolver. Obrigada por assistir a essa série de vídeos. Queremos saber se você gostou desse formato, se acha que existem outros tópicos para os quais nós podemos fazer uma série semelhante. Então deixe suas opiniões nos comentários e, para não perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ligue as notificações no sininho. Muito obrigada e até o próximo!